Muito bem, seguimos com o nosso Bom Dia Notícias. E olha, Marcão, hoje é o dia do desafio, hein? Tu já fez o teu exercício, tu veio caminhando de casa até aqui, ou da Parada do Anjo até aqui, tu já fez o teu exercício, hein? Mas muita gente, que nem eu, olha, tem que aproveitar o dia de hoje aí pra se exercitar. E o Sesc realiza todos os anos o dia do desafio aí. E esse ano, esse desafio tá sendo contra a cidade de Cuba, a cidade diária em Cuba. E olha, o nosso repórter, Natan Bretenbach, tá lá na Praça Júlio de Castilhos, onde tá acontecendo várias atividades hoje, durante todo o dia, pra falar e pra movimentar o pessoal. Tá vestido, tá caráter hoje lá e vai trazer todas as informações desse dia. Boa tarde, Natan! Bom, e o frio não espantou o pessoal. A gente está aqui hoje, no dia do desafio, ao lado da Sandra, que é a gerente do Sesc, que vai nos contar um pouco a respeito deste dia, como estão sendo as atividades. Sandra, boa tarde, tudo bem com você? Tudo bem, tudo certo. Já começou cedo da manhã, às seis e meia, com corrida, com a participação especial do corpo de policiais. E agora a comunidade tá aqui, na praça, com uma grande mobilização, e segue durante todo o dia, até a noite, o dia do desafio na nossa cidade. Vamos lá. E o pessoal que está em casa, que não conseguiu estar presente hoje, mas que fez o seu dia do desafio, fez alguma atividade física, como que pode fazer, pode ligar pro Sesc avisando, olha, eu estive em casa, mas eu consegui fazer o meu dia do desafio. Como pode entrar em contato com o Sesc nesse sentido? Sim, então pode estar ligando para o Sesc no 3522 1309, e estar dizendo, então, eu sou uma pessoa e vou fazer uma corrida, uma caminhada, uma dança, que estará contabilizando pra nossa cidade. E também o que é importante, que hoje está acontecendo junto ao dia do desafio, o desafio social. Então, além da prática da atividade física, você pode estar contribuindo, fazendo a doação de um agasalho, de uma manta, de um cobertor, e nós estamos com um ponto de arrecadação que é no Sesc e na Esquina Democrática. Isso aí, muito importante. E o recado final, então, fazendo um convite a quem está em casa, nesse frio, que venha e saia de sua casa e venha fazer exercício físico durante todo esse dia. Isso mesmo, venha participar dessa grande mobilização, que além de alimentar a mente, de melhorar a saúde mental e a saúde física, também é um momento de integração, de poder ter um dia diferente, de alegre, de abraçar as pessoas, de sorrir, né? Que é importante na vida da gente também. Tá, ok. Muito obrigado pela sua participação. Muito bem, olha, boa lembrança aí, hein? Lembrar você também, ó, que além das atividades do dia do desafio, também tem doação de roupas e agasalhos aí na Vinda Maurício Cardoso. Vai lá, faz a sua doação, é importante que você participe.